Fala meus amigos, daquele jeitão? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E o programa hoje tá bom demais Eu arrisco dizer que tá melhor do que uma partida de War Tudo porque a gente vai revisitar os jogos de tabuleiro dos anos 80 Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas calma que o programa já vai começar Mas antes eu só quero fazer uma perguntinha Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? É a primeira vez que você vem aqui Ou já frequenta aqui há tempos? Então se inscreve, amigão E ativa o sininho Porque só desse jeito A nossa viagem pros anos 80 É garantida toda semana E também segue a gente lá nas redes sociais Porque lá a gente tá batendo um papo felpudo Todos os dias Os jogos de tabuleiro São uma das diversões mais antigas da humanidade E dizem que Foram os egípcios Que popularizaram esse tipo de passatempo Junto com os mesopotâmicos Aproximadamente 5 mil anos atrás Já o jogo Mancala É tido por historiadores Como um dos mais antigos do mundo Sendo encontradas provas De que aconteceram jogatinas Aproximadamente 7 mil anos atrás Bastante tempo, hein? Já aqui no Brasil Dizem que o primeiro jogo de tabuleiro Foi o jogo da onça Criado por índios Do sudeste do país Pra ver como naquela época O pessoal arrumava um tempinho Pra se divertir A coisa não era só escravizar gente Conquistar novas terras E construir pirâmide Mas como o que interessa pra gente São os jogos de tabuleiro Da era moderna Vocês sabiam que esse tipo de passatempo Começou em 1860 Com o jogo The Checkered Game of Life Criado por Milton Bradley E que vendeu Mais de 45 mil cópias No ano do seu lançamento E aí? Conhecem esse jogo? Não? E se eu disser pra vocês Que vocês já jogaram muito Tanto nos anos 80 E jogam até hoje Com o nome de Jogo da Vida Lançado aqui no Brasil Tanto pela Estrela Quanto pela Hasbro Outro jogo bem antigo É Monopoly Ou Banco Imobiliário Como ficou conhecido aqui no Brasil Foi criado em 1904 Sendo considerado O jogo de tabuleiro Mais popular de todos os tempos Já aqui no Brasil War Lançado pela Grow É considerado O jogo mais querido Pelos brasileiros Tudo bem que aqui no Brasil A popularização verdadeira Desses jogos começaram Nos anos 70 E duram até hoje E com toda certeza A Estrela e a Grow São as campeãs Nesse segmento E a Estrela Já tá nessa caminhada Há bastante tempo Tanto que ela lançou O Banco Imobiliário Nos anos 40 E ficou bem famosa também Pelo Pega Vareta Agora Foram os anos 80 Os responsáveis Por elevar esse tipo de jogo Na criatividade Lá nas alturas Tudo porque As empresas ganhavam cada vez mais E davam liberdade Cada vez mais Para criar jogos Muito loucos Quem não lembra por exemplo De jogos como Cilada Boca Rica Cai não cai Detetive Mesa de cirurgia E muitos outros Todos eles Lançados pela Estrela Já a Grow Atacava com jogos Mais estrategistas Como Scotland Air Master Interpol O clássico Perfil Entre outras centenas de jogos E vocês lembram por exemplo Do jogo Explosão da Estrela Onde o objetivo Era conduzir um bonequinho Que parecia um desbravador Por um cenário digno De filmes do Indiana Jones Construindo pontes Ou mesmo Explodindo elas Dependendo da sorte Que caiu nos dados O jogo Era um misto de sorte Sustos E um pouco de estratégia Com toda certeza Um jogo que marcou época E foi relançado Recentemente Pela Estrela Uma curiosidade A respeito do explosão É que ele não é Uma criação da Estrela A Estrela só trouxe Esse jogo Lá dos Estados Unidos Porque ele foi criado Pela Parker Brothers Em 1988 E como o jogo Foi um sucesso Bem grande Lá nos Estados Unidos A Estrela aproveitou E lançou aqui no Brasil Já no ano seguinte Em 1989 Agora esse aqui Eu tenho certeza Que você vai lembrar Foi lançado pela Estrela Em 1978 Pula Pirata E o nosso objetivo Era ir enfiando As espadas de plástico No barril Sem que o pirata Saltasse pra fora Podia ser jogado Por duas ou mais pessoas E o mais engraçado É que apesar de ser Um jogo sem estratégia Alguma pros jogadores Permanece Sendo como um dos mais queridos De todos os tempos E essa eu garanto Que você não sabia O jogo Pula Pirata Também não foi invenção Da Estrela Ele foi criado Pela japonesa Takara Tomi Em 1975 Que inclusive Já lançou Diversas edições variantes Com personagens Como o vilão Darth Vader Os engraçadinhos Minions BB-8 Dos novos Star Wars E até mesmo O Pokémon Pikachu Vai dizer Agora eu mudei a tua vida Né? Não sabia dessa E vai dizer Que não é um jogo Bem popular Olha o tanto de personagem Que os caras Conseguiram enfiar Nesse jogo E se o jogo Pula Pirata Não precisava de estratégia alguma Sendo diversão pura O mesmo A gente não pode dizer Do jogo Centurions Lançado pela Grow Em 1985 Nesse jogo Que utilizava cartas Fichas Dados E também vários tabuleiros Você era o guardião do universo E o seu objetivo aqui Era evoluir o seu planeta Superando os planetas De outros jogadores Nas áreas de tecnologia Sociologia Alimentação E recursos naturais Um jogo Que elevava a estratégia Lá nas alturas E rendia horas de diversão E ainda por cima Tinha um visual Bem anos 80 E o mais legal É que Centurion Era um jogo 100% brasileiro Ele emulava jogos Como Overlord E Zaxxon Jogos de mesa Que misturavam Cartas Dados E também tabuleiro Com o objetivo único De angariar recursos naturais Para evoluir o seu personagem E por falar em tabuleiro Eu garanto que vocês Não lembram desse jogo O jogo de tabuleiro Dos Transformers Lançado em 1986 Pela Estrela E que inclusive Foi o último lançamento Da empresa Para os robozinhos Que se transformavam em carros E o jogo era bem simples O objetivo de 2 3 ou 4 jogadores Era recolher Energon Espécie de combustível Para os robozões Na verdade O Energon do jogo Eram papeizinhos vermelhos E redondos Espalhados pelo tabuleiro Para recolher as energias Você utilizava os dados E podia percorrer o cenário Com as pecinhas Na forma de robô Ou mesmo de carro E também podia se utilizar De cartas Para enfrentar os outros Transformers Do tabuleiro Bom Como eu já falei Transformers É um jogo bem simples Mas que para mim Vale bem a pena Pelo visual deles Porque pô Eu adoro demais Esse visual dos Transformers Dos anos 80 E isso me traz Uma nostalgia única E por falar em nostalgia pura Os dois últimos jogos Da nossa lista São demais Começando por Gênios Lembram desse? Lançado em 1980 Pela estrela E que era a versão Tupiniquim Do jogo Simon Da Hasbro Gênios Era alimentado por pilhas E tinha o objetivo De testar a sua memória Seja sozinho Ou com amigos O jogo Mostra uma sequência Aleatória De sons E cores E você tinha que acompanhar isso O problema É que as sequências Aumentavam cada vez mais E quem tinha a memória Mais treinada Ganhava o jogo Gênios Foi um dos brinquedos Que mais obteve sucesso Entre a parceria Hasbro E a estrela Sendo muito querido Pelos colecionadores De jogos de mesa Além disso Quem é bem das antigas Deve lembrar Que o sucesso Do Gênios Foi tanto Que quando eles criaram O robozinho Percival Eles usaram o Gênios Para ser a cabeça Do robô Gênios Inclusive Foi o primeiro Brinquedo eletrônico Fabricado no Brasil E teve os sons E luzes Inspirados no filme Contatos imediatos De terceiro grau Grande sucesso De Steven Spielberg Lançado em 1977 Lá nos Estados Unidos E antes que você pergunte É claro que Teve outros jogos Eletrônicos No Brasil Antes do Gênios Só que o único Fabricado 100% No Brasil Foi ele Até então A maioria Tinha algumas partes Ou eram inteiramente Fabricados Fora do nosso país E Gênios Recentemente Foi relançado Pela estrela Tanto na sua versão Original Quanto numa versão De bolso É oportunidade Pra muita gente Que queria ter Esse brinquedo Quando era pequeno Mas que era Mais caro Que um Fiat 147 Poder ter agora Que virou marmanjo E diz aí Você teve alguma História com Gênios Ou teve vontade De ter E nunca conseguiu Deixa aí nos comentários Que a gente quer saber E não tem como A gente falar Do quarteto Mais querido Dos anos 80 E não ficar arrepiado Ao ponto de quase chorar Quem não lembra Dos trapalhões Que tinha o programa Mais esperado Nos finais de semana Pelas crianças E também pelos pais Daquela época E que seguravam Todo mundo no sofá Antes do início Do Fantástico Além disso Dominavam o cinema Nacional Com seus filmes anuais Que arrastavam Multidões Para as matinês E por falar em filme Agora eu vou dar uma Pausinha no programa Aqui só pra perguntar Uma coisa pra vocês Os trapalhões Dominaram os anos 80 E como o nosso canal É dos anos 80 O que você acha Da gente fazer uma lista Com os melhores filmes Do quarteto Naquela época Deixa aí nos comentários Pra gente saber Se você quer isso E é claro Que esse sucesso todo Rendeu pros trapalhões Um monte de quinquilharias Entre álbuns de figurinhas Histórias em quadrinhos Né? E jogos de tabuleiro Como esse Que a estrela lançou Chamado Papa Tudo Em que colocava O Mussum Enfrentando o Didi E o objetivo do jogo Era controlar Os braços dos personagens E papar o maior número De bolinhas Com cores correspondentes E no final Sobravam as bolinhas vermelhas Que quase sempre Decidiam a partida Com certeza Era mais um jogo Com uma temática Bem simples Mas que até hoje É bem divertido De vez em quando Eu ainda jogo aqui em casa Ainda faço algumas partidas E a gente sai bem cansado É um jogo bem simples Mas que exige bastante Da nossa coordenação motora E o principal Faz a gente voltar Lá pros anos 80 Pois é pessoal E o mais legal Dos jogos de tabuleiro É que mesmo eles enfrentando Tudo que veio Dos anos 80 pra cá Toda a evolução Da tecnologia Eles nunca caíram de moda E inclusive De uns tempos pra cá Voltaram até A ser a preferência Na mesa dos brasileiros Prova disso São muitos relançamentos Da estrela E da Grow E também Muitos jogos novos Como O jogo Mistérium Zumbi City Doxy City Odyssey E muitos outros E aí Você atualmente Não tá jogando Nenhum jogo de tabuleiro Ou tá jogando Algum desses jogos novos Que são bem mais sofisticados Ou prefere A simplicidade do passado Deixa aqui nos comentários E todo mundo Vai querer conversar A respeito disso Bom E se vocês gostaram Do programa Não esquece De dar aquele like Felpudo Porque só assim A gente sabe Que você tá gostando Do que eu tô fazendo aqui E você também Ajuda no engajamento Do canal Que tá crescendo Cada vez mais E o nosso objetivo É ficar gigante A gente se vê então Na semana que vem Eu vou deixando aqui Meu abraço Então Valeu Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti